Queridos telespectadores, está começando mais um vídeo, o bagulho já está meio tenso ali, porque o cabra está querendo tomar o limão do outro ali, viu? Olha, está paradinho, feito o estátua, lá vai ele. É, meu irmão, me dá um pedaço aí desse bagulho. Oxê, piranga já é essa aí, boy? Oxê, emburacou na casa do cara, foi? O que, rapaz? O emburacou na casa do saiu, conseguiu não, vamos lá, hein? Oxê, o bicho emburacou na casa do cara, meu irmão, para tentar pegar o lanche do cara, é o louco, é? Lá vai ele, lá vai ele, vamos? Vamos acompanhar esse danado, ele está perambulando, maluco, dando umas voltas aleatórias, não sei o que, longe da toca, tá ligado? Tá dando uns passeio, tentou roubar o limão ali do cara, não conseguiu, agora ele está dando umas voltas aleatórias, viu? Partíssimo de anoitecer, quando anoitecer o bagulho vai ficar doido. Vê só, vê se... Pronto, encontrou um pedaço de caju, será que ele vai pegar? Para quem estava roubando o limão do cara ali, querendo roubar o limão do cara, você vai desperdiçar, vai desperdiçar ou não vai? Oxê, vai pegar o capinha? Oxê, está indeciso, você leva um pedaço de capinha, um caju, mas pronto. Oxê, está indeciso, é pai? Cuidado não, porque assim que a noite cair o bagulho vai ficar tenso, porque eu guardo muita gente de noite, eu já estou aqui de botulho. Vai ter onde ficar de noite, viu? Aí vocês vão ver o bagulho ficar tenso, viu? Os caras estão tudo azulclinado, maluco. Aí está tendo uma confusão ali também, viu? O cara está perguntando ali, o chá, o cara vai estar invocado ali, viu? É invocado, maluco, lá vem ele. O cabelo é pequenininho, mas está ali brabo, viu? Eita, botou o cabelo para correr, vê se o cabelo estava andando aleatoriamente, viu? Vai, pinote da bexiga, menino. Oxê, o cabelo está brabo, vê se o cabelo está entrando para correr, vai. Hum, bagulho está tenso. Agora aqui, o sistema está anoitecendo, viu? O sistema planetário está anoitecendo, os caras estão doidos. Vamos acompanhar, vamos acompanhar as doideiras aqui, espera aí. Espera aí, que eu estou me atrapalhando. Olha. Então, o cabelo está indo na direção daquele menino ali, viu? Ele já está tenso ali, sentindo uma presença. Sentindo o quê? Está ligado o quê? Sentindo a energia estranha chegando. A energia dos invasores de toca, viu? Cuidado que o bicho está louco. Ele está saindo ali. Quer ver que ele está invadindo uma toca, que eu vou dar ali. Ele está sentindo que tem um intruso se aproximando. Lá vem. Lá vem o intruso, viu? Ele está indo para cima, mas do grandalhão. Oxê. Oxê, 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 oxê. Oxê, quer dar um abraço no cara, hein, doido? Oxê, rapaz, o cabelo chegou, pegou um cajuzinho ali, olha. Oxê, foi dar um abraço no cara, foi. Oxê. Como foi, rapaz? O cara passou direto, olha. Oxê, meu irmão, o cara chegou assim, perto da tocada dele. Eu pensei que ele ia dar uma cipuada, foi botando queixão e não sei o quê. E de repente ele, compaça, dá um abraço aqui. Abriu os bracinhos, hein. Dá um abraço no compasso, hein. Mas vem mesmo. Aqui os caras estão loucos. Estão tudo perambulando. Vou ver, meu pai. Tudo perambulando. Olha. Lá vem, ó. Lá vem um invasor de toca. O cara ali já está dando um laudo já. Bora, meu irmão. Tu quer o quê aqui na minha casa? Bora, bora. Passa, passa, passa reto, meu pai. Oxê, o cara vai invadir. Bora, meu pai. Aqui você não passa, não. Você botou o braço na frente, eu vi você. Botou o braço na frente. O cara saiu, saiu. Deu perto. Está voltando. Meu irmão, esse Gustavo foi mesmo de levar uma sepoalha, eu vi só para aí. Mas, mas, menino. O cara ali não quer... O cara chegou e ficou com preguiça, viu? Meu irmão, o cara chegou e ficou com preguiça, doido. De dar ali. Ele só botou o braço na frente. Bora, meu irmão. Pinota, pinota logo. Bora, 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 bora. Passa reto, menino. Aqui você não passa, não. Bota o braço na frente. O bagulho foi intenso agora, né? Não, vai lá. Outra suclinação, viu? Meu irmão, os caras estão tudo mandando os outros. Estão dentro de casa, vai, olha. Bora, meu. Vai, está dentro da tua casa, viu? Só encarando, maluco. Olha, confusão. Confusão de leve aqui, viu? Uma discussão está rolando aqui, viu? Quando a gente fica separado em um instante, Porque o bagulho está... Ele está tipo... Meu irmão, tu vai entrar dentro da tua casa ou tu não vai, velho? Ele é o quê, velho? Tu quer o quê? Para o lado de cá. É o quê? Vem-te embora para a taquejão, para tu ver o negócio. E o grandalhão está só... É o quê, meu vô? O senhor aceitou a provocação, viu? O cara entrou mesmo, viu? Se mandou a amante dele, viu? Se mandou o cara entrar dentro de casa. Meu irmão... Lá vi um grandalhão, viu? Passando ali, olha. Achou um caju. Achou um caju suculento. Oxe, eu comi um pedaço. Olha, eu comi um pedaço. Ali, olha... Olha, meu irmão... Confusão, confusão, confusão. Vai ter lapada, vai ter lapada. Meu irmão... O cara tem acabado de se estressar, maluco, com o outro. Já veio o grandalhão agora, pô. Querendo invadir a troca dele, meu irmão. Para aí, olha. Bora, meu irmão. Tem espaço para todo mundo aí. Não fica com o cara feio aqui para o lado de fora, não, com o dono lá para dentro. Vê só. O cara tem acabado de se estressar, tá ligado, louco? O mesmo Guayamu que tinha se estressado com o outro, que ele... Bora, meu irmão. Pedindo o pequeno de passar. Não queria nem dar uma sepurrada, ver o grandalhão, hein? E tentou botar a caixão nele também, hein? O bagulho tá... Ele tá tenso aqui para o lado da noite, eu vejo. Opa, hein? Acaba tudo botando caixão. Batendo na porta dos outros. Tu é o quê? Bora. Ou tu entra dentro dessa tua casa mofada, ou tu sai. Te decide, os caras estão tudo loucos, mano. Botando caixão na vizinhança. Vamos lá. Passou por um pedaço de laranja. Nem comida eles querem, mano. Eles só querem azul clinar, meu louco. Poxa, é não, pô. Ei, pô. É não, pô. É não que esse bicho vai ter coragem de tentar invadir a toca do pato ao lodo, não. É não, é não. Não tô acreditando nisso, não. Zé Patola, meu irmão. Se Zé Patola estiver em casa, maluco, ele vai dar... Meu irmão. Ó, tô nervoso. Tô ficando nervosinho já, viu? Vamos ver. Ele tá ali, ó. É provocando Zé Patola, maluco. Bora, meu velho. Bora, meu velho de casa. Meu irmão. É muita foito. Vão você, irmão. Cadê o patoludo? Eita, lá vem o patoludo, maluco. Um e... O vizinho já correu ali pra dentro de casa. Vê se o bagulho tá doido. Irmão, vai. Olha pra aí. Eita. Meu irmão. O patoludo se invocou, viu, meu velho? O quê, meu filho? Como foi a situação aí, meu velho? Oxê. Vai tentar invadir a toca do patoludo, maluco. Oxê. Meu irmão, cara. Tô provocando. Vou entrar nessa casa. Tô achando essa toca estilosa. Vamos ver essa toca entre duas rochas. Quem é que tá aqui nessa casa que eu vou entrar agora? Quando vem, meu irmão, o patoludo sai, ó. Botando. Meu irmão, o cara... Você viu, maluco, os detalhes. O patoludo botou as garras. Aquelas patas fenas, maluco. Na cara dele. Vizinho. Oxê. Só com as pontinhas assim das garras. Cutucando a cara dele. Porque a pata esquerda do patoludo, meu irmão. Com uma cipuada. A sorte dele é que o patoludo tava virado pro lado ao contrário. Viu, vizinho? Da pata gigante. Porque senão ia ser uma cipuada, meu velho. Que ele ia levar. O quê? Oxê. O bagulho tá intenso, viu? Oxê. Correu de quê, minha querida? Foi pegar a folhinha ali. Olha, olha, olha. Tá tendo uma confusão. A fêmea branca aí, lá. Tá estarrinando por cima do cara, né? O vizinho dela, olha lá. Tá aí, otário. Isso aí foi o cara. E ele, meu irmão. Meu velho. Ai, se essa cipuada tivesse pego, maluco. Tu viz, hein? Mesmo, olha, bicho. O cabra tem uma pata pequenininha, mas também... Se brincar, é outra fêmea. Eu vizinho, eu acho que é uma fêmea também, olha. Duas fêmeas invocadas com a outra. Olha lá, olha. Perguntando. Bora, eu vou o quê? Oxê. Eu tava botando queixão, cabra, safado. Botando queixão na moça. Não tô conseguindo detectar se esse cabra é um macho ou uma fêmea. Esse azul de costas. Olha lá, vem ela de novo. Calma, rapaz. Só fui falar um negócio com o teu, não dá um laudo. Então eu vou ficar sem cara na noite toda agora. O bagulho foi doido ou não foi? Eu vou me embora pra casa, vamos? Foi.